Mapa do Rio de Janeiro Mapinha chato Oh chato Defesa De Capcom, vamos ver o que vai dar O Jäger Os caras são muito de zueira no chat A zueira do cara é muito de zueira Tá bom, aqui Deixa eu ver aqui onde vai Onde os caras vão rushar Não A gente vai ter que ir rushar aqui O que aconteceu aqui, mano? Ah, batatega legal aqui, mano Twitch aqui em cima Haha, peguei um Vai Carregando Olha só o carro sambando aqui Tá com mal de Parkinson Caramba Ninguém na câmera aqui Oh, a Valk soltou umas câmeras daora Algumas Reincido Beleza Foi bom Eu peguei um no Capcom Então tá daora Olha o cara na C4 Fareu, farou Igual o Silvio Santos do CS É Meu Deus do céu Foi do que? Você foi de The Might Eu vou de Thatcher, então Faz tempo que a gente não faz essa dupla aqui Nossa, mas Cara, ficar quase uma semana sem jogar É horrível Meu Deus Não dá pra jogar nada não, mano Precisamos encontrar a bomba Me perco todinho nesse mapa aqui, mano Não acredito Tá, onde tem que vir? Pra cá, pra cá Ah, tá Ah, eu acho que a bomba deve ter aqui embaixo Mas será que tem acesso pra me cair aqui? Deixa eu ver Fique alerta, seu drone localizou uma bomba Calma, mano Qualquer um drone lá dentro Vai até lá e desative-a Você deve recuperar o desativador Os caras nunca querem ficar com o desativador, né? Só um Puxa Puxa Preparar, caixão Carregando Puxa Tchau 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 Ó, vou plantar, vou plantar. Ah, não. O ativador não está mais sob sua guarda. Resta um aliado, um inimigo restante. Caste-o na bomba aqui, ó. Ó, o cara deu a volta, mano, pra me pegar, mano. Direita, direita, direita. Aí, ó, embaixo, mira, mira. Esquerda. Aí, mano, muito boa a partida. Nossa, mano, mas estou ruim demais. Caraca, que miguinha. Feio eu estou. Agora os caras estão fazendo a magia do castor aqui, né? Muito safado. Eu vou... Ilusan caiu, Ilusan caiu. Caiu, Ilusan. Eu caí de tudo. Saiu da parte ou está jogando? Não, estou aqui ainda. Vou finalizar. Está 2-0. Mano, eu estou batatando demais. Isso é louco. Tem que caprichar na mira aqui, mano. Senão vai dar... Dá merda. É... Vamos ver aqui. Essa lateral aqui também, para reforçar-se. Parede reforçada! Dispositivo posicionado. Os inimigos localizaram uma bomba. Proteja. 10 segundos restantes. Ativo a postos. Só mais 5 segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado a combater. SVA preparado e a postos. Armadilha na passagem. Afastada da área de explosão. Plantando interceptador. E aí, como é que está o processo? E aí, como é que está o processo? Está aqui. Ah, me pegou, mano. Pelas costas. Ai, Kill subiu. Oh, louco. Escada do objetivo. É muito rápida. Ela ficou estolando as portas. Falta 1. Caiu no meu cap. Caiu no meu cap. Puta, mano. Ai, que da hora, mano. Ai, mano. Foi muito show. Pior que, mano. Eu coloco nas passagens. Onde o pessoal passa. E do jeito que ela estava correndo. E aí, ia cair mesmo. Eu não esperava, né? Cair isso. Mas que alguém ia cair, ia cair. É isso aí, pessoal. Deixa like aí para o Nubão aqui. Que está voltando de jogar. Então, vamos ver. E o Gusto é que caiu ele do serviço. Pipoqueiro. É. Internet boa. Internet, irmã Niveira. É isso aí. Falou. 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 Fala. coffee.